Bate bola com Gustavo Doria Filho Deputado, eleito presidente do Sincor Goiás. Bom, foi uma alegria muito grande, foi algo muito emocionante pra mim, porque é o meu berço, foi onde eu nasci. Sou testemunha disso. Acompanhei meu pai, ex-presidente do Sincor Goiás, construindo a nossa sede, passava ali quase que todos os meus finais de semana na obra acompanhando, então foi uma das minhas maiores alegrias durante toda essa minha trajetória profissional, poder representar os meus colegas, corretores de seguros do estado de Goiás, não só aqui na Câmara, mas no meu estado, à frente da nossa entidade que representa a nossa categoria. Falar disso pra mim é um pouco complicado, porque eu fico muito emocionado. É mais fácil falar de política de Câmara dos Deputados. Que não mexe tanto com a emoção da família e da história. Quando se fala do Sincor Goiás, é algo que eu me emociono mesmo, porque tenho muito orgulho de ser corretor de seguro, e muito orgulho em seguir os caminhos que meu pai, há muitos anos atrás, trilhou. E não é fácil, o Sincor Goiás teve no seu passado excelentes presidentes. Tivemos a passagem do ex-deputado, presidente da TANACOR, Armando Vergílio, depois o Jair Cunha, que fez um excelente trabalho, depois veio o Joaquim Mendanha, nosso atual superintendente da SUSEP, depois passando pelo Henderson de Paula, que hoje é secretário de Estado do Trabalho. Então, assim, vou ter muito trabalho. Não é qualquer coisa que eu faça que vai impressionar os corretores de Goiás. Então vamos ter muito trabalho também. Espero aí poder retribuir tudo isso que os corretores de seguros têm feito por mim à frente do Sincor Goiás. A política também está muito desacreditada. Eu tenho essa tarefa também de expandir essa fronteira e representar nós, corretores de seguros de todo o Brasil. Bate bola com Gustavo Dória Filho